oi família tudo bem nós chegamos na praia é uma e meia da manhã e agora estamos indo lá pescar um pouquinho nós estamos indo a pescar depois nós vamos mostrar o que conseguimos aqui porque... liga a lanterna Rari porque no escuro não vai aparecer muita coisa olha a trilha a trilha antiga Rari quer mostrar aqui não vai dar para ver mais nada vocês vão ver os peixinhos que chegaram em casa fora os que estão que eu ouvi se batendo eles se escapando da rede porque ali é grande tem que ser os maiores para... então a gente já é de manhã né nem tão de manhã mas... já são as nove e meia e nós estamos trazendo a Rari para a praia nós viemos para a praia deu chuva viemos de noite pegar uns peixinhos e agora estamos aqui indo choveu bastante porque encheu o mar choveu bastante porque encheu o mar é a lagoa que encheu também lá filho dá bom dia pessoal tchau ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê o caranguejo? Acabou? Você não está por aqui? Temos um pescador Vamos ver se vai ser bom como foi na madrugada de peixe Estava nublado, agora o sol está aparecendo Então vai dar para se divertir Para os pescadores A CIDADE NO BRASIL Tchau família Acabou aqui o nosso passeio da praia Estamos voltando para casa Dá tchau papai Tchau Senhor, muito obrigada por esse passeio Obrigada por estarmos todos juntos aqui Guarda nossa ida para casa Em nome de Jesus, amém